Eu gosto muito de usar um símbolo, um sinal, uma metáfora. Eu gosto demais da escada, viu? Toda palestra que eu faço, eu uso a escada. Sabe por quê? Porque a escada tem um simbolismo extraordinário. Gosto demais da escada. A escada me ajudou muito, eu espero que ajude você. Então o evento que é o IV, tem que empreender, vender e escalar, exatamente. Imagine que a escada seja os recursos que Deus te deu. Imagine que quando você nasceu e quando eu nasci, nós ganhamos uma escada. O que simboliza a escada? Simboliza que Deus deu recursos para você, para mim, para todos nós. Recursos para a gente subir. Então não falta recursos para você ser melhor. O que falta é a capacidade de usar o que você já tem. Você pode até não acreditar, mas tem gente que passa a vida inteirinha com seus recursos embaixo do braço e não sabe o que fazer com ele. Tem gente que passa a vida mais ou menos assim. Meu Deus, o senhor quer que eu suba como? O senhor nunca me deu nada. O senhor ajuda o meu vizinho, aqui ele sobe, eu não consigo subir. Também, o senhor nunca me ajudou com nada. Tem gente que gosta de sofrer. Tem gente que adora sofrer. Tem gente que passa a vida mais ou menos assim. Meu Deus, está cada vez pior. E vai piorar, e vai piorar. Eu tenho certeza que vai piorar. Eu acredito sinceramente que vai piorar. Tem gente que já evoluíram um pouquinho mais. E até acredito que a escada deva servir para alguma coisa. Ele só não descobriu para quê. Tem gente que passa a vida inteira assim. Meu Deus, para que será que serve esse negócio aqui? Para que o senhor me deu isso? Tem outros que estão com a escada armada. Está tudo certo, está tudo perfeito. Está em uma empresa extraordinária, em um mercado extraordinário. Mas sobe pelo lado errado. Tem gente que passa a vida inteira subindo pelo lado errado. Um mês está bem, outro mês está mal. Um ano ganha prêmio, outro ele é demitido. E sobe, desce e cai. E nunca chega lá. Você conhece alguém assim? Não olha, não olha. Dá uma vontade de olhar lá. Não olha, só pensa. E por fim, tem aqueles que estão subindo, mas não querem mudar. Porque a maioria de nós não quer mudar. Nós temos medo de mudança. Acontece que o mundo tem mudança. O Walter logo vai falar isso para você. Nós estamos em mudança. Sempre há mudança. Se tem algo que é perene, é mudança. Só que a gente tem medo de mudar. Aí sobe meio esquisito. Aí você diz, cara, está esquisito. Não, mas meu pai também subiu assim. Eu vou subir assim. E aí E aí